Todos os dias, os integrantes da Patrulha Mulher Mais Segura, da Guarda Civil Metropolitana, visitam mulheres que foram vítimas de violência e possuem medida protetiva contra o agressor. A rede de enfrentamento funciona, por exemplo, assim. A mulher foi na DEAN, fez a medida protetiva. Não tem onde ficar, nós temos a casa de abrigo que a Secretaria da Mulher oferece. Não, eu tenho minha casa, quero continuar na minha casa. Não tenho condições, então nós fazemos a indicação dela para o Tribunal de Justiça para ele indicar para a Secretaria de Desenvolvimento do Estado, para essa mulher solicitar, por exemplo, um auxílio de renda, um aluguel social. Tem o atendimento psicológico que nós temos também, tanto na Secretaria da Mulher, quanto nas sedes do Estado, nas sedes do município também tem. E a Ouvidoria da Mulher da Câmara também dá esse apoio psicológico, que é um atendimento continuado de três, quatro meses, porque nós acreditamos que principalmente o psicológico dessa mulher precisa ser trabalhado. A mulher, que hoje recebeu a visita da equipe, tem 38 anos e vive sozinha com um filho, um bebê de seis meses. O pai da criança agrediu a mulher quando ela foi cobrar o valor da pensão alimentícia. Ele não queria dar o dinheiro, ele deu o dinheiro e tomou. E queria que eu assinasse uma promissória para ele. Eu falei, eu não vou assinar uma promissória, queria me obrigar. Era 200 reais. É uma vergonha até de dizer. Além da agressão verbal e física, existe a agressão moral, como calúnias e injúrias, a patrimonial, onde o agressor controla o dinheiro e os bens da vítima, e a sexual, quando a mulher é obrigada a fazer o que não quer. A Patrulha Mulher Mais Segura atende hoje 1.200 mulheres que possuem medidas protetivas contra os seus agressores. Aqui na capital, 24 integrantes da Guarda Civil Metropolitana realizam esse trabalho. São pessoas que possuem cursos relacionados à violência contra a mulher. Se for necessário, depois dessas visitas, eles informam ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás qual é a situação em que essa mulher está vivendo. Nós temos um caminho muito estreito entre o judiciário. Então, o juiz, ele vai ficar sabendo. Nós viemos aqui na casa da requerente, pegamos o relatório, tudo que ela nos fala, olha, ele quebrou a medida, ele está me ameaçando com vídeos, com áudios, ele está me procurando, mandando uma mensagem de telefone que chegar no contato dela, já é considerado um descumprimento de medida. Então, nós fazemos esse papel muito estreito com o juiz. As mulheres que são atendidas pela patrulha podem ter acesso ao botão emergencial pânico do aplicativo Prefeitura 24 Horas. Atualmente, 209 mulheres têm acesso a essa plataforma. Mais de 3.500 já foram atendidas em Goiânia desde o começo do projeto, há quase cinco anos. Quando ela liga 153 ou ela possui o aplicativo Prefeitura 24 Horas nas visitas, nós falamos assim, olha, tem o botão pânico disponível da Prefeitura. Você quer? Ela, eu quero. E aí a gente ativa no telefone dela. Quando ela clica no pânico, vai estar escrito assim, a viatura chegará em tantos minutos, porque aí vai para a nossa central da guarda, a central, ela trava, literalmente ela trava. Enquanto aquela mulher não for atendida, as outras ocorrências não são encaminhadas. Aquela ocorrência chegando lá vai chamar a viatura mais próxima. A mulher agredida pelo ex-marido já tinha passado pela mesma situação com o pai dos filhos mais velhos e, na época, também denunciou. Acabou com o meu emocional. Acabou, acabou. Destruiu totalmente. Aí é louca, é nome de baixo calão, você não tem valor nenhum. Aí atinge a tua, o time quer colocar na tua cabeça que você é louco, que você não tem valor, que você não vai conseguir ninguém para poder querer você mais, que é só ele que quer, mas ninguém quer. Eu não quero isso para os meus filhos, porque eu já tinha vivenciado aquilo. Aí eu denunciei. Com a patrulha, além das visitas, ela ainda foi incluída em programas de apoio psicológico. Essa ajuda é fundamental, principalmente para que essas mulheres não deixem de sonhar. A minha cabeça está totalmente destruída, o meu psicológico está totalmente destruído. Mas eu vou te dizer uma coisa, não vou deixar de sonhar por isso, porque eu ainda tenho vida. Enquanto a vida é esperança. Essa fase vai passar, é como se fosse um dia chuvoso. Estou passando por todos esses problemas, denunciei, e quem passar tem que denunciar. Quando ela pede ajuda, fica mais fácil da gente entender e orientar ela no caminho. Quando a gente consegue orientar e mostrar para ela que ela é capaz de romper o ciclo, porque ela está presa dentro de um ciclo de violência. Quanto mais se repete, mais perto ela fica do feminicídio. Quando ela é capaz de romper esse ciclo, para nós é muito gratificante. Uma vida que a gente salvar, a gente não está salvando só a vida daquela mulher, a gente está salvando a vida dela e da geração que vem à frente.